Música Bem-vindos a mais uma doutora especial No programa de hoje vamos falar sobre Joey Golem O detetive do oculto Do Mike Minholla Junto com outro autor, o Christopher Golden A arte do Patrick Reynolds E cores do David Stewart É uma equipe bem bacana De um personagem um pouco diferente A gente conhece o Mike Minholla Do seu, bem, principalmente do Hellboy Embora ele tenha feito outras coisas E aqui ele está trazendo uma nova proposta De histórias de terror também Bem, se em Hellboy a gente tem Uma mescla de horror cósmico Com uma certa dose de fantasia Eu acho que pega muito da fantasia O Mike Minholla Nessa história do Joey Golem Ele vai de volta para a década de 30 Para a grande inspiração que ele tem Nos anos 30, 20 Tanto no Pope e agora também no Noir Para trazer um detetive mais... Um cenário fantástico Um cenário de horror Um pouco mais realista Bem, a história do Joey Golem Detetive do Oculto Ela se desenvolve em quatro encadernados Que a Mythos está começando a trazer agora E esses quatro encadernados São várias minisséries Eu acho que os dois últimos encadernados São minisséries de seis partes Mas os dois primeiros Eles trazem histórias menores Nesse caso a gente tem O Apanhador de Ratos E os Mortos Submersos É uma minissérie de três partes Uma minissérie de duas partes E ela está contando o início da história Porém, esse cenário do Joey Golem Ele se passa num universo compartilhado Junto com o Baltimore É uma outra série que a Mythos também vai trazer Mas tanto o Joey Golem quanto o Baltimore Eles já tinham sido lançados aqui no Brasil No formato de livros Bem, antes de lançar esse... De lançar os quadrinhos Os quadrinhos do Joey Golem Começam em 2015 nos Estados Unidos Baltimore... Baltimore eu não lembro Exatamente Mas antes de começar esses quadrinhos Os dois autores, né? O Mike Minholla com o Christopher Golden Eles tinham se juntado Para criar esse cenário Primeiro a gente tem Baltimore e o Vampiro Em 2007 Foi lançado aqui no Brasil Pela editora Amarilis E depois em 2013 Tem Joey Golem e a Cidade Submersa Que é... Os dois são livros... Quase livros ilustrados Eles têm bastante ilustração Ilustrações todas do Mike Minholla Mas são... É literatura É uma história, né? É uma narração em prosa E ele foi lançado em 2013 Ele foi lançado em 2013 Publicado aqui pela editora Gutenberg Eu tenho um texto Que eu fiz lá para o quadrinhos em questão Depois para o Tapioca e Mecânica Sobre esse Joey Golem E a Cidade Submersa Eu vou deixar o... Pelo menos a imagem da capa aqui E é um livro bacana Acho que vale a pena ir atrás Ele vai contar um pouco desse cenário Vai se passar na Nova York em 1970 Então são 10 anos depois do Joey Golem Detetive do Medo E tem uma pegada Um pouco de steampunk Bem, existem elementos Numa narrativa infanto-juvenil Mais voltado para o infanto-juvenil Não tanto quanto o horror Que a gente vê aqui nesse quadrinho Ou pelo menos o tom de horror impresso O tom de horror Um tom de aventura e investigação impresso Nas páginas dos quadrinhos Ainda assim não é necessário ler Nem Joey Golem Nem Baltimore Eles, de certa forma, complementam Eles criam esses cenários Eles amplificam esse cenário para o leitor Porém, dá para começar A partir do quadrinho Só ler o quadrinho Só ler, inclusive Esse primeiro encadernado Que são, como eu disse As cinco primeiras edições Ou seja As duas primeiras minisséries A minisséries do Apanhador de Ratos E os Mortos Submersos Bem, só para vocês verem um pouco Da arte aqui A arte do Patrick Reynolds É muito bacana O Patrick Reynolds já tinha trabalhado Com o Mike Minhola Tanto no Ibisapien Quanto no Hellboy Nas edições especiais do Hellboy Aquela que se passa nos anos 50 Nos anos 40 1947 E a 1954 E ele tem um desenho mais denso ainda Uma ambientação mais densa Tudo é bastante agressivo No traço do Patrick Reynolds E, bem Mas eu acho que o que mais chama atenção Embora eu tenha gostado do traço Você tem toda essa pegada clássica Ela vai remeter Até os desenhos dos anos 30 Dos anos 40, 50 Não super-heróis Mas esse desenho mais Mais clássico nas proporções Ele é mais voltado Para um realismo maior Mas o que mais me chama atenção São as cores do David Stewart Coroa completamente A ambientação Que é um pulp no ar De terror Tudo Tudo é Entre tons cinzas Tons meio esverdeados Tem um pouco mais de marrom Mas são cores lavadas Cores que já não tem Brilho nenhum Elas estão completamente desaturadas E isso reforça muito Essa poluição Parece que tudo aqui Nessa história é poluído Tanto Nova York Quanto a alma Dos próprios personagens Bem, o que que consiste? O que que é esse universo? Lá pra década de 1920 A gente não sabe exatamente Como que aconteceu Mas o nível da água subiu No mundo inteiro Nova York ficou submersa Pelo menos parte de Nova York Como vocês podem ver Aqui É muita água que mostra Em toda a história Mas Nova York Praticamente virou Uma Veneza norte-americana Sem o glamour E sem os turistas Da Veneza É a Veneza Os canais E tal Você só passa de barco Só que com o crime Dos anos 70 80 De Nova York Então É o pior lugar Pra você Pra você viver Nesse mundo Bem, eu não sei Como são os outros lugares Desse mundo Mas pelo menos Nova York Não é nada agradável E aí na primeira história O Joey Golem Que é um detetive Ele vai investigar O desaparecimento De garotos Garotos perdidos Órfãos Que estão sendo Sequestrados E possivelmente mortos Logo a gente descobre Que é uma criatura marinha E ele vai Investigar É bacana O desenvolvimento Tem uma aura De noir Mas essencialmente É uma aventura É uma aventura De um detetive sobrenatural Ou como o próprio nome diz Detetive do oculto Depois dessas três primeiras edições O primeiro arco A gente vai pro segundo arco A segunda história Que é mais grotesco ainda Os mortos submersos Vai contar Um caso Do Joey Golem E o seu parceiro Que é um carinha mais velho Que é um detetive Que teoricamente Ensinou tudo Que o Joey Golem sabe E eles vão conhecer Um homem super rico Que tem Que mexe com o oculto Tem toda uma coleção Uma biblioteca enorme Mas ele sofre bastante Porque a família dele Morreu Durante a submersão De Nova York Ele não consegue viver Com a morte da família Então tenta Reverter a situação Então já imaginam O que vai acontecer É bacana A história se desenvolve Muito bem Ela é muito rápida Até porque são Poxa São duas histórias Em cinco edições Ou três E duas edições E de pano de fundo A gente sempre tem Uma passagem Toda edição Tem uma passagem Que se passa Na Croácia No século XV Sobre um golem Justamente E ele Matando bruxas São as partes Mais grotescas Acho Mas mais violentas Porque o golem Ele não tem pudor Em matar Qualquer Qualquer bruxa Ou criatura Que apareça Na frente dele É interessante Com o desenrolar Das páginas A gente tem Pistas Sobre o que Que está acontecendo Sobre o porquê Dessa história Na Croácia No século XV Que teoricamente Não tem nada a ver Com esse cenário Mas ele tem E bem É sempre assim A história é muito boa Mike Minholla É legal por caramba Eu já tinha gostado Mesmo do Joy Golem Cidade submersa Do livro Que eu li já faz Cinco, seis anos atrás E agora Eu quero logo O segundo encadernado Para ter continuidade Para ver O que mais vai vir E também quero ler Baltimore Porque eu tenho Encadernado em inglês De uma das De uma das histórias Primeiro encadernado Não sei quantas Foram publicadas E eu ainda não li Porém A Mythos vai publicar Ela vai publicar A versão Se eu não me engano Foi o Omnibus Mas eu posso estar Falando besteira De qualquer forma Eles vão publicar E putz Tenho Muita vontade De ler É mais A história Acho que se passa Nos anos 50 40, 50 Tem mais a ver Com a segunda guerra mundial Enfim Aqui tem um pouco Mais da arte O character design Dos personagens Só para complementar O encadernado Legal Valeu É mais um Um bom lançamento Um bom universo Que a Mythos Está trazendo Mike Minhola Ele é um ótimo roteirista E ele traz mais Uma história Muito interessante Quero ver Quero ler mais Do Joey Bowling E por enquanto É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assiste o meu canal Se inscreve no Facebook Me sigam no Instagram Arroba Onde falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal No Joey Bowling Vocês encontram Tanto a versão em inglês Quanto a versão em português Da Mythos Pela Amazon Então se comprar pela Amazon Ajuda bastante O Chapéu do Presto Tem também o podcast O Fortaleza Quântica Onde eu e amigos meus A gente conversa Sobre cinema Sobre quadrinhos Sobre séries de TV Às vezes faz algumas entrevistas Então procura no Spotify No Courage E lá vocês vão encontrar Vários episódios São todos muito divertidos De gravar Espero que sejam divertidos De escutar também Eu acredito que são Eu escutaria E além disso Eu acho que eu esqueci De falar do Instagram O Instagram Arroba Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Troquei a ordem de tudo Mas acho que falei Sobre todo o meu encerramento Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Compartilhe o vídeo Para mais pessoas Conhecerem o Joey Golem Normalmente o pessoal Vai atrás do Mike Minhola Mas só do Hellboy Conheça as outras obras Do Minhola Que são muito boas também E o compartilhamento Vai ajudar tanto o canal Quanto passar Essa palavra De Joey Golem Para as outras pessoas Comentem nos comentários A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau Tchau Tchau